Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo diferente, como você já está vendo aí, estamos hoje aqui mostrando esta ponte que passa sobre o Rio Una, esta ponte que fica aqui no município de Água Preta e esta ponte aí é que dá acesso ao Engenho Badalés, Engenho Gravatar e vai até a usina Pumati, portanto pessoal vamos ver a imagem do drone aí, vamos ver com mais detalhes, segue o vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal, portanto vamos ao vídeo, vamos mostrar essa obra de arte aí, ponte sobre o Rio Una que dá acesso ao Engenho Badalés e Gravatar, vamos ao vídeo. 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 Gravatar, vamos ao vídeo.